Olá, aqui eu sou Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos com uma questão sensacional envolvendo operações com conjuntos, letra A até a letra V de vice da gama. Então, vamos lá, vamos resolver todas elas, uma por uma, sem preguiça. Agora, após resolvermos todas elas, você com certeza na prova não vai ter como errar. Se você errar, eu vou bater em vocês, beleza? Com mão aberta ainda por cima, a la Bud Spencer. Pergunte aí para os pais de vocês quem foi o saudoso Bud Spencer, junto com o Terence Hill. Minha infância, na sessão da tarde, todo dia tinha praticamente um filme de Terence Hill e Bud Spencer. Então, se errar na prova depois de fazermos todas essas questões, merece apanhar a la a moda Bud Spencer. Ok? Então, pause o vídeo, passe para o caderno enunciado todo, passe para o caderno, e faça aí um por um que nós vamos corrigir em breve. Bem, bem devagar, vamos resolver item por item. Conjunto A, ACDFHK, B, BDE, FGK, CADE, IJKL e DAIJHKLN. São conjuntos contidos no universo U, A, B, C, D, FG, H, IJKL, M. Determine no item A, A união B, interseção C. Vamos lá, A união B. A união B, A, B, C, D, E, F, G, H, IJKL. Interseção, interseção com o conjunto C. O C é o A, D, E, IJKL. Então, vamos lá, interseção A, D, E, I não, J não, K e L não. Beleza? A, D, E, K. Confere. Show. Show. A interseção B, união C. A interseção B, tem em comum, os conjuntos têm em comum. O A não, o B não, C não, D sim. Desculpa. D, o E não, F sim. G não, e o K. Beleza. União. Conjunto C. União ao A, D, E, I, J, K, L. Vai ficar A, D, E, F, I, J, K, E. Confere, beleza? Show. Maravilha. A interseção, A, B, união C. A, interseção, A, B, união C. Você vai primeiro fazer, que está entre parênteses, né? Primeiro fazer a interseção entre, ou melhor, a união entre o B e o C, para depois fazer a interseção com o A, né? B, união C, A, B, D, E, F, G, H não, I, J, K e o L. Correto? De novo, B, união C, ao vivo, para evitar qualquer erro, vamos conferir. A, B, D, E, F, G, H não, I, J, K, L. Show. A interseção, o que está aí, a sua telinha, é o A, C, C não, perdão, D, F, o H não, e o K. Correto? Beleza? Letra D de dado, A, união, B, interseção, C. Primeiro vamos fazer a interseção, entre B e C, depois a união com o A, é isso? B, interseção, C, B não, D sim, E sim, F não, G não, e o K. A união, a D, E, K, vai ficar o A, C, D, E, F, H, e o K. Beleza? Tranquilo? A, C, D, F, H, K, junto com o E. Show. Agora, a diferença entre conjuntos, né? Vamos trabalhar aí, a diferença entre os conjuntos. Primeiro vamos fazer o que está dentro dos parênteses, conjunto B menos C. B menos C, você vai tirar do B tudo aquilo que estiver no C. Quer dizer, você vai tirar do conjunto B a interseção entre B e C. Você vai tirar do B quem também estiver no C. Você vai tirar o D, o E e o K. Do conjunto B, você vai tirar o D, o E e o K. Vai sobrar o B, o F e o G. Confere? Beleza? Agora, A menos esse conjunto, você vai tirar do A quem eventualmente também está no B, F e G. Só vai tirar o F, na verdade, né? Porque o B e o G não estão no A, né? Vai ficar o A, C, D, H e o K. Tranquilo? Show. Até aí, tudo bem? A menos B, menos C. Repare os parênteses no A menos B primeiro, né? Vamos começar por eles. A menos B, eu vou tirar do B os elementos que estão na interseção com o B, tá? Eu vou tirar do A, o D, o F e o K. Vai sobrar no A apenas o A, o C e o H. Confere? Menos o conjunto C. Eu vou tirar do A, C e H quem estiver também no conjunto C. A, C e H. Só o A que está, né? No conjunto C. Só o A, né? Só vai sobrar o C e o H. Tranquilo? Beleza? A menos B união C. A menos B união C. B união C nós já fizemos aqui. A dentro da C de casa. É bom que a gente pode começar a aproveitar itens anteriores, né? Eu vou tirar do A quem eventualmente estiver no B união C, né? Eu vou tirar o A, vou tirar o D, o F e o K. Vai sobrar o C, vai sobrar o C. No conjunto A vai sobrar o C. O H, o H, vai sobrar o C e o H. Show? Beleza. Quer dizer, nada muito difícil, o problema é que tem que ter atenção, para a gente não omitir ninguém, né? A menos B, a menos B interseção com o C. O A menos B nós já fizemos, é o A, C e o H. O C é o A, D, E, I, J, K, L. Só o A, né? Só o A como interseção. Entre esses dois conjuntos, só o A. Correto? Detrair A união B menos C. B menos C já apareceu aqui. É o B, F, G. A união ao B, F, G. Vai dar A, B, C, D, E, F, G. G, H e o K. Beleza? Tranquilo? A interseção ao B menos C, o B menos C é o B, F, G, né? A interseção ao B, F, G é só o F. Conjunto unitário, só o F. Tranquilo? Beleza? No próximo vídeo a gente continua com os itens seguintes. A gente continua com o FDR, a gente continua com a segunda parte. Marla Latifolta, a gente continua com a ver o FDR. A gente continua com o FDR. Obrigado.